A polícia alemã anunciou nesta quinta-feira a detenção de dois argelinos por supostos vínculos com o Grupo Estado Islâmico. As detenções ocorreram após uma grande operação em centros de refugiados no país, onde alguns deles viviam. Um dos detidos foi encontrado em Renânia do Norte, Vestfália, uma pequena localidade a 90 quilômetros de Colônia, e teria sido treinado na Síria. O outro, preso em Berlim, teria falsificado documentos. Outros dois suspeitos estão sendo procurados. Os oficiais anunciaram que os homens estariam preparando o que chamaram de ato grave, que ameaça a segurança do Estado. A Alemanha acolheu, no ano passado, cerca de um milhão de refugiados, entre eles 430 mil sírios, que fugiram da guerra civil em seu país. A política de acolhida gerou críticas à chanceler Angela Merkel.